E eu converso agora com Marcela Ribeiro Lopes, prefeita da cidade de Corguinho. A cidade de Corguinho é uma das cidades do eixo de Dakila Pesquisas. E eu pergunto a você, Marcela, o que significa hoje para o município o relacionamento com Dakila Pesquisas e com o Urandir, um dos homenageados dessa noite? É uma grande honra para nós estarmos aqui e acompanhar essa homenagem que ele está recebendo do nosso município vizinho. Mas o Dakila representa dentro do município de Corguinho o desenvolvimento. E o Dakila, não só o Dakila, mas como o Urandir, tem sido um grande parceiro para o município. Nós já conseguimos fazer vários trabalhos juntos e só quem tem ganho é a população, é a comunidade, é o município em si. Então as expectativas para os anos seguintes são maiores ainda, de maiores investimentos, de maiores parcerias, para que a gente consiga chegar no tão sonhado desenvolvimento para o município de Corguinho. Excelente, sigamos juntos nessas parcerias. Marcela, muito obrigada por ter concedido essa entrevista. E você, fica com a gente porque ainda tem muita informação na TVCH pensada para você.